CIFRA CLUB Fala aí, galera do Cifra Club! Ó, tá na hora de aprender a tocar mais uma música muito legal e deixar o seu repertório ainda mais bacana. Dessa vez, é o clássico Seven Nation Army em uma versão simplificada. É isso aí. Se você é iniciante e tá buscando umas músicas fáceis, chegou o seu momento de brilhar. O seu desafio é tocar ela desse jeito aqui, ó. Fala aí, galera do Cifra Club! Fala aí, galera do Cifra Club! Fala aí! 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 Fala! Fala aí! O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, você topa o desafio? Para essa versão aqui, eu busquei adaptar tudo e deixar as passagens de um jeito mais simples, mas é claro, sem perder as características das melodias. E eu vou começar a passar tudo em detalhes para você agora, começando com os meus equipamentos. Vamos lá? Essa aqui é uma Tajima Stella H3 e ela está na afinação padrão, ok? Já já a gente fala sobre isso. E para timbrar o meu som, esse aqui é o meu amplificador Orange Rocker 15, que é valvulado e tem 15 watts de potência. E eu também utilizei o meu pedal Hot Rod da Furma, que está ajustado dessa forma. No meu amplificador Orange Rocker 15, eu estou utilizando o canal sujo. Mas mesmo assim, perceba que o ganho não está muito acentuado, pois nós vamos utilizar esse canal aqui quando quisermos tocar o riff principal e também as bases dos refrãos. Tá bom? Perceba que na equalização o grave está um pouco acentuado, ali na casa dos 90%. Tirei um pouquinho de médio na casa dos 25% a 30% e acentuei também um pouquinho mais os agudos na casa de 70%. Então perceba que ainda assim o som fica um pouco saturado. Mas nem tanto, porque quando eu quiser fazer o solo, aí sim eu vou ativar o pedal Hot Rod da Furma, que é um pedal de baixo ganho e está regulado dessa forma como você está vendo aí agora. O som satura bem mais. E antes que eu me esqueça, se você já chegou até aqui, é porque está querendo mesmo aprender e tocar essa música. Então já dá seu like nesse vídeo aqui para ajudar a gente e mostrar que você está curtindo as aulas simplificadas, ok? Logo no início da música, você precisa aprender o riff principal. Ele é repetido várias vezes assim, ó. E aí Eu vou encontrar um monte A seven nation army couldn't hold me back Eles vão arreplar isso E aí Eu vou levar o tempo E aí E aí Eu vou falar com você E aí Porque eu posso esquecer Você deve ter percebido que eu toquei a mesma frase o tempo inteiro E que ela também foi feita apenas na quinta corda, certo? Na música original mesmo, quem segura esse tema é o instrumento mais grave O baixo Mas é legal você tocar ela aqui também Porque senão perde um pouco a graça do negócio, né? Você vai ficar paradão lá o tempo inteiro? Não dá E aí pra ficar mais parecido, você pode tocar com palmute Ou seja, abafar o som aqui com a mão direita bem próximo da ponte Fica atento na sequência agora A parte que vem a seguir é uma preparação pro refrão Por isso, chamamos ela de pré-refrão E pra você tocar ela, você precisa saber dois acordes São eles O sol com quinta E também o lá com quinta A mesma forma, duas casas à frente Beleza? Daí é bem simples A gente só vai tocar oito vezes pra baixo Em cima de cada um desses acordes Olha só Viu aí? É bem simples Ouve como é que fica o pré-refrão da música E agora olha que legal Essa música tem algo muito interessante Que é o refrão dela Que é a parte mais importante da música Que tem a dinâmica lá em cima E ele não possui letra Ou seja, é só instrumental mesmo Isso se deve também ao fato do tema dela ser muito marcante Aqui agora, você vai tocar algo em cima do tema da música novamente Porém, em uma sequência oitavada dessa vez Olha só Lembra do tema principal? Aqui no refrão, ele é tocado novamente Mas agora a gente vai fazer um esquema um pouco diferente, beleza? Notas oitavadas Você já ouviu falar? Isso ocorre quando a gente toca a mesma nota em alturas diferentes Ou seja, oitavada A mesma nota Juntas É a mesma sequência E aí a gente monta essa posiçãozinha aqui Com o dedo 1 e 3 pra tocar Ou então com os dedos 1 e 4 Veja o que vai ficar mais confortável pra você, ok? Daí é só você abafar as cordas indesejadas E prestar atenção na orientação das casas que você deve tocar O refrão tem duas partes A parte 1 é assim Mais uma vez A parte 2 é quase igual Porém tem uma pequena diferença no final dela Olha só Mais uma vez Viu aí? Então agora olha como é que ficam as duas partes em sequência E aí é o seguinte, ó Essa posição aqui pode ser nova pra você Pode até ser um pouco difícil também Mas você vai conseguir pegar É só treinar lento E aos poucos você vai aumentando o andamento Beleza? Firma bem em abafar as cordas mais agudas Com a extensão do dedo indicador E também do dedo anelar Ou então do dedo mínimo Tá bom? E aqui em cima você encosta a pontinha do seu dedo indicador E também o seu dedo médio Pra abafar a sexta corda sempre Beleza? Quando você estiver bem firme É só tocar comigo aqui agora O refrão no andamento mais lento E olha só Toda vez que você for aprender a tocar uma música É legal ficar de olho na cifra Porque nela está indicado pra você O que vai ir acontecendo ao longo dela Beleza? E por que eu estou falando isso aqui? Porque depois de ter aprendido o tema principal da música O pré-refrão e o refrão Você só tem o solo próprio de aprender Mas antes, algumas coisas vão se repetir na estrutura da cifra Portanto, é sempre bom olhar ela Pra saber o que vem vindo na sequência Tá beleza? Agora vamos lá direto pro solinho Que é muito legal E aí Que é muito legal 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 Agora vamos lá direto pro solinho Atenção aqui, que eu vou te ensinar o solinho em quatro partes. O legal é que você vai pegando cada uma por vez, tá bom? Vai ser bem fácil de entender, olha só. A parte 1 tem duas frases. A primeira delas é assim, ó. A segunda é um pouco mais movimentada. Você vai precisar movimentar a sua mão até a casa 14, veja. Agora, ligando os dois trechos, a parte 1 completa fica assim, ó. Beleza? É muito importante que você aprenda parte por parte. Sabe por quê? Porque simplesmente a parte 2 é muito parecida com a parte 1. Então, se você pegou a parte 1, vai pegar fácil essa aqui. Ela só tem duas notas a mais no inicinho, olha só. Bacana demais, né? E posso te falar, tem muito disso em música, tá? Então, fica ligado para conferir se uma coisa nova que você vai aprender não é parecido ou até mesmo igual com outra coisa que você já aprendeu anteriormente. Principalmente se for dentro da mesma música. Beleza? Agora vai rolar um outro momento no solo. A ideia melódica continua, porém, ela vai ser feita uma oitava acima, mais aguda. Ou seja, nós vamos tocar agora na primeira corda, ok? Aquela primeira frase é aqui. E a segunda frase é assim, ó. Viu que interessante? É igual àquilo, quase igual àquilo que você fez lá na terceira corda. Então, perceba bem a diferença, ó. Lá na parte 1 e 2, a gente tocou desse jeito aqui, ó. E aí, agora, na parte 3, é desse jeito, ó. Agora, na última parte, que é a parte 4, você precisa prestar atenção em algumas coisas. A melodia vai praticamente ser igual. Porém, a começar no final da primeira frase agora, algumas coisas vão mudar. Inicialmente, você vai começar tocando aqui um bend na casa 15 da primeira corda. Então, você precisa juntar bem seus três dedos aqui, ó. E caprichar na força pra ficar legal. Beleza? O início da parte 4 é assim, ó. Mais uma vez. Legal, né? Agora, no finalzinho, o que fecha o solo é bem tranquilo. Não tem bend, mas você vai tocar na segunda corda também agora. Atenção na melodia, ó. Legal, né? Então, a parte 4 toda é desse jeito aqui, ó. Viu aí? Parte por parte, você foi chegando e agora já viu como é o solinho completo. Então, você precisa firmar isso mais em sequência. E quando estiver pronto, toca comigo assim, ó. Tchau, tchau, tchau. E agora, depois do solinho, as partes começam a se repetir na estrutura da música. Então, você já sabe, é só ficar de olho na cifra, né? Não tem mais nada de novo pra você aprender agora. Você precisa firmar bem tudo isso que eu te ensinei aqui, uma parte por vez. E aí, quando estiver tudo certo, toca comigo junto lá no início da aula. Beleza? E ó, quando você estiver fera mesmo, grava um vídeo e manda pra gente mostrando que você aprendeu. Beleza? Marca a gente lá no Instagram também. Tem o Instagram do Cifra Club e o meu, Vinicius Dias Guitarra. Um abração e até a próxima aula.